Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início à correção do KISS. É isso aí, repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Deixa eu fazer aqui a transição. Cara, é isso aí pessoal, vamos à correção do KISS. O KISS é sobre equivalências lógicas voltado pra PM-Ceará. Marcão, como é que funciona aí o KISS? Eu tô bom, né? Cheguei ontem aqui no canal, tô meio perdido. Então pessoal, todas as segundas e quartas publicamos o KISS nas nossas redes sociais. Que é uma questão de uma determinada banca voltada para algum concurso. Essa aqui, por exemplo, é a da Banca Instituta OACP voltada para PM-Ceará. Beleza? Todas as segundas e quartas publicamos, como eu falei, nas nossas redes sociais. E terças e quintas, e todas as terças e quintas, rola a correção aqui no canal. Aí você vai acompanhando. A ideia é que você tente fazer. E caso você tenha dúvida, a hora de você esclarecer essa dúvida é agora, durante a correção. Legal? Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui a transição. Sem mais delongas, direto ao ponto. E vamos lá, tá aqui as minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta, vai lá no meu Instagram, para a gente trocar uma ideia. E chegou a hora. Vamos à correção do KISS. Acho que dá para eu ficar aqui no cantinho. Vou tentar ficar aqui no cantinho. Beleza? Vamos lá. A afirmação, se o sol brilha, então é dia. É logicamente equivalente à afirmação molezinha, pessoal. Existem duas equivalências, né? A primeira e a segunda. A ideia é que a gente tente sempre a primeira. O que diz a primeira regra de equivalência? Sem rodeios. Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Então, essa é a nossa primeira tentativa. O sol brilha. Negando vai ficar. O sol não brilha. É dia. Negando vai ficar. Não é dia. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, escrevendo aqui a regra de equivalência, vai ficar. Se não, se não é dia, então o sol não brilha. Se não é dia, se não é dia, então o sol não brilha. Vamos olhar as opções. Com certeza vai ter essa estrutura lógica. A letra A está fora, porque ele só negou. Ele não inverteu. Parece que eu estou do seu lado, né? Com certeza a maioria marcou a letra A. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. E é o que acontece na letra B de bola. Se não é dia, então o sol não brilha. Simples assim. Legal? Matamos aí mais uma questãozinha da banca Instituto OACP. De coração, espero ter ajudado. Caso vocês tenham se preparado para a PMC Ará, na descrição do vídeo deixamos o link do curso. A antecipação dos estudos vai fazer toda a diferença. Eu já venho falando isso há algum tempo com vocês. Não adianta sair o edital e você ficar desesperado, porque não vai rolar. A ideia é que você sempre antecipe, você que tem muita dificuldade. E vamos juntos nessa caminhada. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através da nossa central de atendimento. Temos o número de WhatsApp que também está aqui na descrição do vídeo. Legal? Fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Forte abraço.